E aí, bom dia! Bom dia! Eu amo fazer uma bolinha de sabão. Sabe que desde criança, desde menina, que eu brinco de bolinha de sabão? Menina! Eu vivo com o canudinho na boca. Será que é a sopra, né? Sabe aquela música, eu queria ser o seu canudinho? Ai, matar só ser de bem devagarinho? Bem devagarinho. Dando volta na sua boca? Fica molhadinha? Para, olha, tô arrepiada. Paulete, verdade então que você vai sair numa escola de samba? Mentira! Que babado, me conta! Verdade, você porta a bandeira. Me enferrando. Verdade, verdade. Fui convidada. E eu tenho muita prática, né? Com um negócio de madeira, assim. Sim, sim. E eu vou carregar a bandeira. Posso falar? Pode falar. O pessoal queria me dar um suporte para colocar aqui para você pôr um cano de ferro. Sim, sim, sim. Para não machucar. E eu vou ser a primeira porta-bandeira que não vou usar isso. Vai segurar no pau direto? Direto. E aponta no umbigo. Menina! O umbigo vai ser o... Não, mas vai machucar, Paulete. Então, gente... É cerca de 50 minutos ali, hein? É difícil, Paulete. É difícil. E você com aquele mastro no umbigo não vai aguentar, não. Ah, gente, eu tô treinando, né? Com cabo de fassoura. Não, mas o pau da bandeira é muito mais grosso. Eu sei, gente. Mas a gente começa com fino, né? Começa com fino, né? É, é verdade. Mas o teu umbigo, ele é grande o suficiente pra... Não, meu umbigo é bonitinho. E eu tava usando um piercing, eu tirei, não vou poder usar piercing. Vai machucar, né? Aí ficcionou, gente. Ai, menina! Inclusive, meninas, cuidado onde vocês vão colocar piercing. É. Né? Eu digo local. Sim. Se é tudo bonitinho, esterilizado e tal. E evite de ficar colocando piercing em certos lugares também, gente. Sim. Tem um lugar que é muito sensível pra colocar esse negócio, né? Muito, gente. Eu fui... Eu tentei uma vez, mas aí não me adaptei. Mentira! Por quê, Paulette? Tô imaginando agora. Agora ferrou, agora. Mas enfim, Paulette, olha, eu desejo que você faça um bom desfile, então. Quando é que você vai sair na avenida, Paulette? Desculpa, gente. É que a imagem tá na minha cabeça. Não, tá na minha também. Mas vai ficar bonito, viu? Vai ficar bonito. Então, olha, bom desfile pra você. Obrigada, obrigada. Viu, eu? Que eu espero que você seja nota 10. Claro, eu vou fazer de tudo. Tô treinando, né, Tadeu? Ah, mentira. Por que você não convidou, Tadeu, pra... Mostra pra mim agora. Mostra pra mim agora. O quê? Só um... Uma pitadinha aqui. Você tem uma música aí? Uma demonstraçãozinha rapidinha. Vamos lá? Paulette. Samba. E faz de conta que você tá segurando o pau do... Vai, eu vou manter que você não vai invertir assim. Isso, olha lá. Vai, linda. Isso. Maravilhosa. Olha. Mexendo o pau, ó. Isso. Nossa. Vou mexer o pau mais forte, ó. De merda. A hora do rosto. A hora do rosto. Tem clãber aqui, gente. A hora do rosto. Tem clãber. Meu Deus do céu. Linda. Linda.